Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, a gente vai jogar aí o capítulo 2 da Factory Fright Segundo nível aí, segunda fase De Yooka Laylee Tá, então Tá pelo jeito que eu tô vendo, é a primeira vez que eu tô jogando a fase, tá? Então, qualquer nobeza aí Eu fico isento de qualquer responsabilidade Como aparentemente virou uma fase de água, né? É a mesma fase, porém Pra quem joga aí Yooka Laylee já sabe como é que funciona aqui as... Putz, se eu for por aqui eu acho que eu vou morrer, hein? Então aqui não tinha água Eita, nós E agora, como que eu... Será que eu mato isso aqui? Já consigo matar, será que eu consigo? Putz, será que eu perdi o meu companheiro Bom, achei que eu ia conseguir passar por ele Não consegui Começamos bem já, né? Morrendo no começo Mas enfim, vamos lá Vamos voltando aqui Muda a música também Acho que agora eu vou deixar pra lá Que eu acho que eu não vou pegar não Porque senão eu vou acabar morrendo de novo Nossa, os bichinhos atraem a gente pra... Pra eles, cara Nossa, cada inimigo bizarro tá louco, velho Ah, então por isso que tinha algumas entradas Que eu via as entradas Mas não consegui acessar Porque só com... Só na outra versão Mas como que entra naquele lugar ali, né? Na primeira Então tá aí a primeira moeda A primeira moeda Acho que a gente vai ter que... Voltar por ali mesmo Bom, aqui não vou poder... Pular nele Porque aparentemente Acho que eu vou morrer Tem todas essas caixas Que elas ficam no chão Elas... Eles flutuam por causa da... Oita Nossa, achei que... Ai, ai Não, sai, 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 sai Caramba, velho Vazio É, aquela outra entrada ali Não conseguimos acessar ela E vamos... Oita Vamos lá Que legal isso daqui Porque A gente fica vendo ali Na outra versão, né? É, como é que faz Pra acessar aquilo lá Às vezes a gente nem cai a ficha Que ele tem Por causa da segunda versão Pelo menos... Ali Sem chance de pegar aqueles ali Nossa, não adiantou nada Beleza Beleza Ué, não vai? Tem algo lá em cima também Algo acessível Algo tem Aquelas algas Que legal isso aí Música Puxa a gente pra cima Ali tem uma pena Será que vale a pena Será que vale a pena ir lá por causa dessa pena Nada pra cá Então vamos Seguindo o viagem Sai, sai, sai Mas que apuros Que eu estou passando aqui Nada pra cá Agora tem que ver essas águas Ui Posso esbarrar nele Nossa Que armadilha Ai Quero voltar lá mais agora Putz, que vacilo Ai Sabia que ia acontecer algo Não muito Vamos direto agora Tchau 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 Ah, de novo. Ah, que a hora eu tô por causa desse vacilo que eu dei ali de... Segunda... Sai, dei louco, velho. Agora sim, podemos ir. Sinto muito peninhas, mas vou deixar vocês aí. Bom, ali também acho que vai ter... Apenas penas, né? Apenas penas. É. Beleza. Que agora que vai... É. Eu já prefiro que não seja água. E se a água subir aqui? Será que eu posso passar aqui por baixo? Sim ou não? Ai, ai. Isso é uma bela de uma armadilha, hein? Vamos explorar mais esse local aqui. Que pode ser que tenha algo que a gente não encontrou. Acho que não. Opa. Opa. Ah. 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 Ah, ele pula também Você pula, seu malvadinho Malvadinho Ah, cara, outra coisa também Que agora eu posso explorar aquele lugar ali Só que Ui, saindo É, não tem nada aqui Ui, sai, 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 sai Tem que explorar logo, senão Mas eu acho que não tem nada não Senão eu já tinha Eita, Max Eita, Max Ah, você tá bom Brincando, velho Nossa, voltou lá de trás Ah, você tá bom Ah, você tá bom Ah, você tá bom Bom, como a gente sabe que ali não tem nada Então a gente vai direto Ai, ai, tomar que eu não morro aqui Vamos lá Opa, ali tem algo Ah, moleque Ixi, vou ter que deixar eu ser meu companheiro Seu corpo que eu vou acabar morrendo Opa, ali tem algo Bom, que as fases já são compridas Secou a água Vamos ver se tem como voltar Não Deixa eu ver aqui Falta duas moedas Será que a gente vai encontrar todas? Ah, já fiz Já me quei os pés pelas mãos E agora Será que eu morro Para voltar? Só falta voltar do último checkpoint Tá, acho que vou ter que pegar de novo Ah, você tá de brincadeira Aproveitar as cês tão pra ir Ah não, ele tem uma peninha agora Ah, que bom que Eu não perco as moedas Certamente porque eu peguei Certamente porque eu peguei checkpoint de novo Eu acho Opa Rapaz, tô me enrolando tudo aqui Beleza Beleza Caramba, velho do céu Pior que não tem como voltar agora Para sempre Esse que é o problema Você errou uma vez e já era Ah, moleque Eu acho que aqui na primeira versão Acho que aqui não tinha essa porta Eu já vi isso aqui em algum lugar Vai, não desapareça Não desapareça Não Ah, não Agora eu não sei se ele me dá moeda Pior que eu não sei se Ah, que coisa Vamos ver se eu entrar de novo Ele vai Eu vou ter que morrer Para voltar aqui Pode ser que talvez ele me dê moeda Então acho que eu vou ter que morrer Para tentar pegar isso aqui Tá, vou ter que morrer aqui Morro aqui e volto do checkpoint Agora já sabemos que aquela ali já está pega Ui Já estou fazendo cagada Melhor isso do que Se eu tivesse feito isso já Vamos lá Problema que eu já começo a piscar aqui Que já vai acabar Ah, olha só Como que o meu instinto funcionou bem Porque geralmente ele não dá moeda nisso aqui Aí o cara vem aqui e não consegue pegar tudo aqui Só vai dar uma pena no final Bom, agora aqui Vamos ver aqui Faltando uma Explosão de penas Ui Vem, volta pra cá Sua safadinha Bom, aqui a gente Aqui a porta que ele sai, né Aqui a gente Ah Você está de brincadeira Que enganada que deu agora, cara Vou ter que morrer de novo Cadê um lugar pra morrer aqui Vou ter que explorar aquela Vou matar agora Que enganada que deu Que eu achava que na primeira fase ali A A portinha Ela fica aberta Nossa, voltei lá na Bom, agora Hum, acho que ele vai ter que pegar de novo Aquela Aquela moeda, hein Ui Precisava tanto de você Minha parceirinha É Essa Essa não era pra Confesso que não era pra ter acontecido Nossa, de novo Meu lugar, cara Você está de brincadeira Agora pelo menos Fui mais esperto De já Aproveitar que está Invulnerável E já aproveitar e correr Vamos ver Vamos ver se Eu vou ter que pegar Novamente Ai, ai Ah, tá Beleza Então Se a gente morrer agora A gente já sabe Que não precisamos Eu também, né Era só apertar o start Que já ia aparecer ali Ah Mas é Um Um Zé mesmo Nem vou falar nada Pra mim mesmo Saúde pra mim mesmo Opa Explosão Chakabum Toma conta do verão Agora aqui Que a gente tem Que a gente tem Que ficar ligeiro Aí Ah não Acho que não É Acho que não Passa ali Não tem Não tem nada Eu acho Vamos ver Se encontrarmos A outra moeda É porque realmente Não precisamos Eita Você tá de brincadeira Cara Como? Vou escapar Que jeito Disso aqui Olha Você tá brincando Não é Possível Negócio Sai daí O Inergúmino Ah Vai ficar aí Agora Então Só que Vou ter que Perder A A Parceirinha Ali Pra Acho Acho que Não vai ter Como Vou ter Que Ah Pelo menos É Ela segue A gente Cara Devia ter Explorado Mas Ele Vai ter Mais Coisa E E E E E E E E E Vamos ver Aqui embaixo Se Tem A Outra Hum Rapaz Acho que O bicho Pegou Aqui Porra Vez Passar Por Tudo Isso Aqui Não Ter Nada É Sacanagem Pera E Agora Fiquei Um Pouco Confuso Será que Aqui É O Caminho Normal Eu Tô Achando Que Aqui É O Caminho Normal Sem Querer Eu Vim No Caminho Normal E Deixei Achando Que Aquela Outra Entrada Era O Caminho Normal Eu Vim Explorar Isso Aqui Ai Caramba Então Não Vou Pegar O Checkpoint Aqui Nossa Deixa Esse Que Foi Proposital Morri Propositadamente Então Eu Achando Que O Caminho Normal Era Por Aqui Deixei Agora sim podemos pegar o checkpoint Agora podemos pegar o checkpoint Agora eu não sei se é por cima ou por baixo Ui, ai Deu ruim Fica aí pra trás aí Inergumino Hum, aqui é difícil hein Pelo menos aqui agora estamos com Nossa parceira Ou parceiro, não sei Ai ai Esperamos O que seria isso? Normal Uma caixou Ih rapaz do céu Faltou um hein Ah tá ali rapaz Eita nóis E agora como é que eu vou Deixa eu analisar aqui como é que eu vou Acho que vou ter que quebrar uma caixa Ah, era uma só louco Era tudo Não sei se consigo pegar agora Aê Vamos lá quebrar a outra agora E é isso aí Pegamos todas Cinco moeditas Cinco moeditas E a primeira vez de jogar Também segunda fase Já tá se achando demais pela segunda fase E essa daqui tá totalmente completa Totalmente completa Olha as cinco moedas Factory Fright Included É isso aí galera Até mais e até o próximo vídeo